Amarco, pega isso aqui, pega no... Olha o tamanho do marco! O macifex aqui está faltando para moer aqui dentro do mato. O nome desse pau é... Sabiá! Vai ver o macifex pegando pela... Pela esquerda ali! Eita, não! Vem até patinando ali, olha! Vem ali! É bruto! Hoje é segunda-feira aí, hein! Eita, bruto para tocar! Apareceu o cara do homem! É a final de tarde aqui, olha! Bora ver, bora ver! Segunda-feira os caras pegados aqui, final de tarde já! Chegou preso ali! Depois eu mostro mais detalhado o vídeo! Eita!